Pagamos hoje os salários, colocamos a folha toda em ordem hoje. Foram quase 15 dias, 13 dias, né? Mas, e agora é trabalhar duro no que resta desse mês, para que a gente possa obter algum tipo de decisão que viabilize que o Fluminense pague suas dívidas, nesse caso essas específicas que estão sendo executadas ali, e que o total das quatro execuções são 22 milhões, que a gente possa pagar, mas que possa pagar ao longo prazo, né? No longo prazo, de uma forma que entre no fluxo, e a gente com isso não inviabilize o que o Fluminense vem fazendo, que é pagar imposto, salário, tudo em dia, que aí não gera multa, não gera aumento de dívida, e a gente pode continuar a vida bem organizada.